Lula, é que o Brasil só está indo de mal a pior, né, todo mundo já sabe, o incrível é que os militantes ainda continuam fortes apoiando o governo, né, aquele pessoal que eles não estão nem aí pro Brasil, e se você for ver, muitos militantes, não tem nada, cara, não tem dinheiro, não tem emprego bom, não tem nada, ele é só pelo ódio mesmo do ex-governo, entendeu, é complicado, bicho, complicado, parece que eles não gostam do país que vive, né, porque antes, antes era desculpa que o Bolsonaro aumentou tudo, né, ah, tá tudo caro, cara, aumentou mais, velho, aumentou mais e ninguém tá reclamando, não tô vendo os petistas que ganham aí mil, dois mil, três mil reais reclamando do preço das coisas, né, Será que agora o amor ajuda, será que tem algo que eu desconheço, que o governo manda assim um amor pra eles e ele chega lá no lugar, no mercado e fala, olha, eu vou pagar tanto em dinheiro e tanto em amor, porque não tem cabimento, as coisas não diminuem o preço, nós já estamos no mês 4, ao invés de diminuir, algumas coisas aumentaram, E aí, cadê o amor, né, STF começa a julgar, se militares e policiais podem criticar, ai, ai, vai vendo, vai vendo onde isso daí pode parar, isso é perigoso demais, gente, perigoso demais, né, É o que aconteceu nos outros países aí, eles acabaram virando dita, né, mas vamos torcer aí pra que os parlamentares, senadores, não deixem que isso aconteça com o Brasil, porque agora o poder está nas mãos deles, né, Se eles barrarem, se eles não deixarem, o governo não vai poder fazer tudo aquilo que ele quer, eu acho que se não tivesse uma oposição firme também, como até o momento vem demonstrando, eu acho que o Brasil já estava, já estava do jeito que o Paulo Guedes falou, né, Em 6 meses já ia estar ali nível Argentina e em 1 ano nível Venezuela, mas vamos esperar, vamos esperar essa CPMI, se ela vai mesmo sair ou não, porque o governo está tentando de todas as formas, de todas as maneiras, barrar, né, cara, todo jeito pra barrar o medo, nós não sabemos o quê, o porquê. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.